Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. A partir de 2013, uma nova marca internacional estará produzindo em nossa cidade e a Unicentro terá participação ativa na formação e qualificação de mão de obra, envolvendo acadêmicos e professores. Além de mostrar as instalações da indústria, a diretoria do Grupo Guerra explicou os motivos que levaram a sociedade com a francesa Lima Grã. Nosso objetivo é a globalização do grupo. Nós já fizemos isso no negócio de sementes, agora fazemos no negócio de alimentos. As empresas internacionais, dos Estados Unidos, da Europa, apostam muito no potencial do Brasil. E nós, empresários brasileiros, nós temos que estar abertos com os nossos olhos voltados às novas tecnologias. E eu vejo que a sociedade que nasce agora, a nova empresa Jaque Guerra do Brasil, que terá sede aqui em Guarapuava, nessa estrutura que vocês podem ver, uma estrutura de primeira linha, uma estrutura de primeiro mundo, vai contemplar e beneficiar não apenas o mercado brasileiro, mas especialmente a comunidade guarapuavana. Com a apresentação da nova empresa, foram mostrados dados que colocam a Jaque entre as maiores empresas no setor de panificação na França e na Europa. O diretor executivo da Lima Grã explica por que escolheram o Grupo Guerra para atuar no Brasil. Arnaud disse que a filosofia das organizações em desenvolvimento industrial e agrícola foi o que aproximou as duas empresas. Esta é a primeira vez que investem fora da França e pretendem produzir aqui no Brasil pães e bolos. Os grupos Guerra e Le Magrã apresentaram a marca Jaque para pães, bolos, entre outros produtos alimentícios. Mas a grande novidade fica por conta de uma possível parceria com a Unicentro, envolvendo os cursos de Engenharia de Alimentos, Nutrição e Administração. Abre uma perspectiva de grandes projetos de pesquisa, que certamente a Universidade estará envolvida em uma parceria, a Universidade e a empresa, no desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias na área de alimentos, na área de Química, na área de Nutrição, que possibilitará o engajamento de nossos professores, de alunos, de graduação e também até com estágio no exterior. Nós queremos no futuro contemplar praticamente todos os cursos da instituição, mas nós começaremos com Engenharia de Alimentos, com Nutrição, com o curso de Administração, incluindo no futuro o curso de Agronomia, porque, afinal de contas, nós não conseguimos produzir nada aqui sem a matéria-trigo. Finalizando esse acordo, nós acreditamos que já a partir de outubro, acadêmicos guarapuavanos e da região estarão trabalhando, convivendo, aprendendo na França, em Clémont-Ferrand, em Paris, nas duas fábricas de alimentos, a Jaquet, e depois retornando. Exatamente a essa estrutura, já com seu emprego garantido, com potencial de crescimento, para que nós possamos produzir em Guarapuava produtos com altíssima tecnologia, que não deixarão nada a desejar aos produtos europeus. Sobre o intercâmbio, Arnaud disse que um acadêmico francês virá ao Brasil e alguns alunos brasileiros irão à França. O objetivo é desenvolver diferentes experiências em diferentes domínios. Em breve, uma nova reunião com a Unicentro deverá apontar alguns requisitos para a seleção de alunos que poderão participar do estágio na França. A Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve, nós retornaremos com novas informações da nossa Universidade. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.